Música Vou te derrotar, sem que vou vencer, com o seu culpado, não descansarei Vou te derrotar, sem que vou vencer, com o seu culpado, não descansarei Sobre fogo, um serrador de impunidade, está ao meu redor O corpo ainda sentiu, mas tem o carinho de verdade Vou te derrotar, sem que vou vencer, com o seu culpado, não descansarei Vou te derrotar, sem que vou vencer, com o seu culpado, não descansarei Não descansarei, porra! Música 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti 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 Eles querem sua vida, eles querem o seu mal Armas, bombas, ogivas nucleares Mundo homicida, triste realidade Armas que matam a fome, provocam as guerras Espalham sangue humano e desplopoam a terra Destrói muitas famílias, provocam o caos Eles querem sua vida, eles querem o seu mal Armas, bombas, ogivas nucleares Mundo homicida, triste realidade Soldado, mandado pra cacete e fuzil Sendo guiados por um imbecil Machado para a moça militar e civil Força gravada, só pra botar de farinho Lando de guerra Correr pela nação Lando de guerra Bate seu trabalho em mão Lando de guerra Colar pra mim o capitão Lando de guerra Colocando o canhão Eu quero um par, não quero guerrilha Eu quero um par, não quero guerrilha Vou descer o exército e a maldita polícia Eu quero liberdade, não quero repressão Força gravada, causam a destruição Lando de guerra Correr pela nação Lando de guerra Colocando o canhão Lando de guerra Colocando o canhão Lando de guerra Você não se interessa por nada Você não ama você Sua mentira vai brincar Seu interesse que os foram jogados pro resto Sua mentira não lhe vai descer mais Não, não, não Ale na do, ale na do, tese, se 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Filha de peão, filha de peão, filha de peão Levanta a sua, sua cabeça, não deixe que desflore Levanta a sua, sua cabeça, isso é o seu, seu direito Levanta a sua, sua cabeça, chega de repressão Levanta a 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 sua cabeça, chega de repressão Transcrição e Legendas por Query 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 Transcrição e Legendas por Query